Gente, Três Lagoas recebe, já que nós estamos falando de cultura, né? Três Lagoas vai receber o Cinema Autorama, com sessões de cinema drive-in gratuito do dia 14 e 15 de julho. Três Lagoas foi selecionada pela segunda vez para receber o Cinema Drive-in Cinema Autorama nos dias 14 e 15 de julho, no Centro de Eventos Arena Mix. As sessões gratuitas também oferecem plateia para o público que não possui veículo, democratizando o acesso ao evento. Primeiro cinema drive-in interante a surgir no Brasil, o Cinema Autorama circula há oito anos no país, sempre com sessões com lotação esgotada. O evento é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ArcelorMittal Citrel, apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Três Lagoas, Mina Cultural e realização do Cinema Autorama e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Esse projeto começou em 2015, levando a experiência dos drive-ins aqui na cidade de São Paulo. A experiência deu muito certo e a gente começou a levar para todo o país esse estilo de exibição. Então estaremos esse fim de semana em Três Lagoas, com sessões nos dias 14 e 15, sexta e sábado, sessões gratuitas. E a gente preparou uma programação muito bacana para toda a cidade, né? Então a ideia é mesclar filmes mais recentes, filmes nostálgicos e também a gente traz uma programação brasileira sempre. Então na sexta-feira o filme Curtindo a Vida Adoidado, filme clássico dos anos 80, seguido por Top Gun Maverick, esse filme recente que fez sucesso nos cinemas e que também é uma continuação do filme clássico dos anos 80. No sábado temos o filme Plufit, o Fantasminha, então é um filme brasileiro para toda a criançada e para toda a família. E encerramos com o filme Cruella, é um live action da Disney, né? Que conta um pouco a trajetória da vilã dos 101 Dálmatas. Então é uma programação muito bacana, imperdível. Com patrocínio da ArcelorMittal, Citré, o apoio da Fundação ArcelorMittal e da Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura, o Cine que possui 100 vagas para carros e 20 cadeiras, ainda há vagas disponíveis, como destaca o coordenador do Cine Autorama, Marcos Costa. Não deixe de se inscrever, cineautorama.com.br, ainda temos vagas, evento gratuito. E para quem não tiver carro, isso é legal falar, também temos uma área de pedestre com 20 cadeiras. O acesso é livre para essa área de pedestre e vai ser ocupado por ordem de chegada. Tá bom? Esperamos vocês então esse fim de semana em Três Lagoas, sexta e sábado, na Arena Mix.